A hembra é mala, essa hembra se dá, essa hembra não quer. Como viúva, poderia ter reivindicado a herança para mim, mas fiz para o meu filho. Mas eu já estou tomando as providências para corrigir esse erro. Vou tirar a herança que o pai deixou para você não aproveitar. Juliana, é o cúmulo que você queira tirar do seu próprio filho que é dele por direito. A primeira a ter direito sobre essa herança sou eu. Só que isso não justifica que você tire do Fernando o que sempre foi dele. Antes de você cruzar o caminho dele, nós dois tínhamos uma boa relação. Eu nunca pensei que fôssemos lutar por alguma coisa. Oriana, só que você foi a primeira a criar problemas com o seu filho, tá lembrada? Mas agora, por sua culpa, vou tirar o meu filho do meu testamento. Farei ele perder a fortuna que o pai deixou. E vou ficar contra ele, isso vai fechar muitas portas. Se você fizer tudo isso, é porque, na verdade, você não ama nem um pouquinho o seu filho. Mas é verdade, você está fazendo a última coisa que faltava para perder o seu filho por completo, Oriana. A senhora Eva vai pagar em dinheiro para você dar essa surra no Mariano. Eu já disse que se for para mandar ele para o outro mundo, vai custar o tribo. Sim, 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 eu sei. Mas por enquanto não tenho dinheiro, só posso te pagar com relógios finos. Aí, não gosto dessa ideia. Joias não são um bom negócio. Claro que são um bom negócio. Os relógios de marcas sempre têm mercado e ótimos preços. É, eu sei que valem muito. Mas quando você vende, pagam muito pouco por eles. Meu amor. Eu não deveria ter vindo a esse clube tão cedo. Eu sei que eu preciso me distrair, eu também queria te ver, mas por outro lado eu... Você queria mesmo me ver? Ou Arthur? O que foi que você disse? Estou perguntando, quem você quer que te console? Porque fiquei sabendo que você e o Arthur estavam cheios de carinho no funeral do seu pai. Vou juntar a quantia em dinheiro para pagar o trabalhinho com o Mariano. Mas, aceita os relógios em troca da medalha do meu filho? Vários deles têm diamantes cravados. Olha, aqui está a lista. Pode ler. E me diz se não vale a pena a gente trocar pela medalha. Pois é, são muito bons, mas... Mas como que você se atreve a insinuar que eu estava carinhosa com Arthur? Se eu estava completamente destruída pelo que aconteceu com o meu pai? Eu acho que você não sabe o que o meu pai significava para mim, você não sabe. Teresa, Teresa. Por favor. Senta. Me perdoa, meu amor. É que quando minha mãe me contou, eu... Como é que é? Foi a Oriana? Eu não posso acreditar. De onde foi que ela tirou isso? Quem foi que disse isso? Eu não sei. É claro que ela não foi ao funeral. Mas é claro que não. E também é óbvio que eu não podia expulsar o Arthur do funeral naquele momento. A minha mãe já estava sofrendo muito com a morte do meu pai para eu falar naquela hora que eu ia me divorciar porque eu me apaixonei por você feito uma louca. É que para mim nada mais importa. Mas para você saber o quanto eu te amo. Apesar de todo o luto e da dor. Hoje mesmo eu conversei com ela e disse que vou dar entrada nos papéis do divórcio. É verdade, Teresa. Mas é claro que é. Apesar da sua mãe estar empenhada em separar nós dois. Ah, meu amor. Meu amor, me perdoa. É que... Eu morro de ciúme quando penso no Arthur e você. Ai, mas você não tem motivo nenhum para ficar com ciúme, meu amor. E tem mais. O Arthur foi lá no apartamento hoje. E aí eu pedi para ele levar todas as coisas dele. Para não ter nenhum pretexto para voltar lá. Não quero que você fique perto do Arthur, do Mariano e de nenhum homem. Não quero que te toquem porque você é minha. Sou minha. O que? Acho que não vai ser necessário fazer terapia. Isso que está acontecendo é passageiro. Por favor. Vamos tentar. Mas é que isso vai tomar muito tempo. E nós temos que focar e ocupar o nosso tempo tentando achar o Rodrigo. Meu amor, meu amor. A terapia seria no hospital. Eu acho que não temos nada a perder. Pelo contrário. Pode nos ajudar e muito. Está bem como você quiser. Podemos tentar. O que quer fazer hoje, meu amor? Realmente, você não respeita nem a morte do seu pai. Acabou de enterrá-lo e já está aqui. Se exibindo com a sua nova conquista econômica, tá? Fernando, eu juro que não sei como você pode trocar alguém tão gente boa como a Luísa por essa cobra oportunista. Aida, já chega. Não vou permitir que ofenda a Tereza e muito menos que se meta na minha vida. Não perde o seu tempo com ela, não. Ela nunca vai me perdoar porque tanto o noivo dela quanto o Mariano não conseguiram se apaixonar por ela porque eles eram apaixonados por mim. Cuidado com essa interesseira, Fernando. Você não sabe do que ela é capaz. Mas se quiser saber, por que não fala com o Mariano? Ele vai te contar muitas coisas que você não sabe. Não estou interessado. Primeiro vai fazer uma lista do que você deve fazer e o que não deve fazer. E o que eu não devo fazer? Olha, Arthur, para começar uma nova vida. Você não pode beber, não pode ficar triste e não pode procurar a Tereza. Eu acho que não foi bom começar por essa lista. É melhor começarmos pelas coisas que deve fazer. Trabalhar muito, fazer exercício, se distrair, ouvir a Luísa, viajar, cumprir metas em prazos curtos e ir à minha exposição de pintura. Vai montar uma exposição? Ah, essa é a ideia. E eu estou trabalhando nisso. Então, coloque na lista que eu tenho que te ajudar a realizar esse sonho. Fernando, obrigada por me defender. A Ida sempre me odiou e ela não vai parar de dizer que eu só estou com você por interesse. Igual a minha mãe. Eu sei, meu amor. E tem mais. Agora sua mãe ameaçou tirar a herança que seu pai deixou. O que disse? Ué, você não sabia? E está tudo pronto para o almoço amanhã? Está. Eu já falei com os meus convidados. E tanto na avaliação quanto na comemoração, o Mariano vai estar. Eu não quero que pelas diferenças que vocês tiveram, você falte. Eu posso contar com você amanhã, papai? É verdade o que a Teresa disse? Você vai me deserdar e brigar pela herança que meu pai deixou? Então ela já foi fazer fofoca? Claro. Está muito preocupada que você fique sem dinheiro. Não é possível que você chegue a esse ponto, mãe. Para te proteger, eu sou capaz de qualquer coisa. Me proteger? Vai, me explica, porque eu não estou entendendo. Se você vai continuar saindo com essa mulher, é melhor, porque quando ela for roubar o seu dinheiro, não vai ter dinheiro nenhum. Isso não vai acontecer. Só você pode pensar numa coisa dessa. Queria eu estar errada. Mas você vai ver com o tempo. A Teresa vai fazer o mesmo que fez com o Arthur. Vai te usar. E logo depois vai te trair. Não! Quem está me traindo é você! Fica calmo, por favor. Porque quer ficar com o que é meu. Eu nunca pensei que fosse capaz disso, mãe. Mas se você quer brigar, se prepara, porque eu não tenho medo de você. Eu sei que como eu, você é teimoso e obstinado. Mas dessa vez eu vou mostrar que tenho razão. E o que mais me dói é que quando isso acontecer, não sei como você vai viver com a culpa de tudo o que você está fazendo por causa da Teresa. No velório do seu pai, a Aurora pediu pra eu falar com você. Eu já imagino por quê. Então é verdade que você e o Fernando... Olha, Esperança, você é minha amiga. Nós sempre falamos de tudo e não vai ser agora que eu vou te enganar. Teresa... Eu só peço pra você não me julgar. Assim como eu não disse nada quando você estava com o Rubens. É que é uma surpresa pra mim você ter deixado o Arthur. Você se apaixonou por ele. Vocês pareciam muito felizes. Eu sei que o Arthur errou muito. E ele fez coisas que pouco a pouco foram me afastando muito dele. Então foi por isso que você se aproximou do Fernando? Esperança, a gente tem o direito de ser feliz. E você é melhor do que ninguém deveria me entender depois do que você viveu com o Rubens e agora está feliz com o Hernan. Teresa, as coisas nem sempre são assim. Olha, eu acho que... que você devia ajeitar o seu casamento. Eu vi vocês no velório. Teresa, isso é amor. Isso não dá pra fingir. Ai, Esperança. Eu amo muito o Arthur. Essa é a verdade. Então, Teresa... Ai... Mas ele não me dá o que eu preciso e eu não aguento mais isso, Esperança. Eu já dei esse passo e agora não posso mais voltar atrás. Isso por... por orgulho. Por dignidade. E porque agora ele já tem outra. Você acha que o Fernando vai reconsiderar em algum momento? Eu duvido. Duvido muito. Ai... se um homem correto e leal como o Fernando foi tão longe a ponto de trair o melhor amigo e a noiva dele. Isso não tem mais remédio. além do mais, ele é orgulhoso como eu. Se disse que vai me enfrentar, ele vai. Ele está acostumado a fazer o que fala. Ai, ai, ai. Tudo por causa daquela cobra oportunista. sem o meu filho? Não tem sentido. Ai... De nada serve o dinheiro se estou longe dele. mas não sei o que fazer para recuperá-lo. não sei o que fala. Um... não sei o que há. Obrigado.